Oi, lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu trago um vídeo da minha finalização pós-DC. Eu fiz o DC já faz um mês e cinco dias e tô sendo um aprendizado muito bacana porque realmente eu tô conhecendo o meu cabelo, tô conseguindo cuidar dele, tô conseguindo ver o resultado, porque quando a gente tá na transição é uma fase muito complicada. Por mais que você cuide o seu cabelo, você fica vendo aquelas duas texturas ali e parece que você tá cuidando, mas você não tá vendo o resultado. E pós-DC eu senti que meu cabelo mudou realmente o tratamento que eu fiz durante a minha transição, valeu super a pena. Pra você ter noção, a primeira vez que eu lavei o cabelo da que eu suportei, né, eu consegui pentear isso com os dedos. Então pra mim foi muito bacana, coisa que eu não conseguia antes. E o BC, gente, vou te falar, não pensa muito pra fazer não, eu pensei bastante e se eu pudesse ter feito antes, com certeza teria feito. Mas também tem a parte, ah, meu cabelo vai ficar muito curto, eu acho que foi o que pegou mais em mim assim. Ah, meu cabelo vai ficar muito curtinho, eu não me deixo de cabelo curto, mas na verdade você tem que fazer o BC na hora que você se sentir bem. Mas o BC é maravilhoso. Eu tô aprendendo ainda, né, a cuidar do meu cabelo, né, a parte da feminização, eu digo. Tô aprendendo a cuidar, eu tô testando os vários cremes e hoje eu trouxe um creme que pra mim tá sendo queridinho, sabe, do momento. É o que eu gosto mais de vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Eu sempre tô tentando, toda vez que eu lavo o cabelo, usar um creme diferente, né, um creme de pentear diferente, pra ver o que eu mais gosto. E esse, com certeza, como eu falei pra vocês, foi o meu queridinho e é o queridinho de muitas meninas por aí, pelo que eu vejo, pelo que eu leio. E vale muito a pena ter esse creme. Eu espero muito que vocês gostem. Então, vamos ao vídeo? Vem! Após lavar, hidratar e retirar o excesso de água com a toalha, eu desembaraço o meu cabelo e divido o meu cabelo da seguinte forma. Eu separo a parte superior da inferior e a parte superior eu prendo com uma brisilha. E a parte inferior eu divido ao meio. E o creme de pentear que eu estou utilizando pós-UBC é o C da Caixos Definidos. Ele está sendo o meu queridinho. Como vocês viram, eu coloquei uma boa quantidade na palma da mão, espalhei e aplico no cabelo. Fazendo esse movimento de garfada e tendo a certeza que os fios estão recebendo o creme de pentear. Faço a mesma coisa com o outro lado. E agora eu vou dividindo entre mechas e aplicando mais creme para ter certeza que realmente todos os fios estão recebendo e dessa forma eu tenho um resultado melhor. Eu tenho The Afters melhores. Faço esse movimento, eu enluvo. Faço o movimento de garfada, como vocês estão vendo. E amasso para as ondas, para os caixos irem se informando. Coloco para trás o que eu já finalizei. E vou pegando mechas e fazendo o mesmo processo que vocês viram. Separo, prendo a parte que ainda não vou finalizar. Coloco uma quantidade necessária de creme para essa mecha, espalho na mão, aplico enluvando o creme de pentear no cabelo, começo a fazer o movimento de garfadas formando fitas e amasso para formar as ondas e os caixos. Amasso bem, bem, porque meu cabelo tem que amassar bem para formar as ondas e os caixinhos. E vou repetindo esse mesmo processo nas mechas do cabelo. E vou repetindo esse mesmo processo nas mechas do cabelo. Faço esse mesmo processo do outro lado, sempre amassando bem. Agora na parte superior, eu divido dessa forma, de trás para frente. E agora eu vou passar um pouquinho d'água, porque o meu cabelo na parte superior, ele seca muito rápido. Então eu vou deixar o meu cabelo úmido para ele poder receber o creme de pentear. Agora eu já passei o creme de pentear. E com esse pente de dentes largos, eu gosto de finalizar a parte superior do cabelo. Eu acho mais prático, mais fácil, e amasso suavemente. Espalho o creme na palma da mão, aplico no cabelo e finalizo com um pente. Como eu falei para vocês, eu prefiro finalizar com um pente, a parte superior do meu cabelo. Amasso para formar os caixos. E agora na parte da franja, eu capricho muito mais na finalização. Eu aplico água para umedecer os fios, como eu falei para vocês também, porque essa é uma região muito ressecada e muito difícil de finalizar. Apico uma camada generosa de creme de pentear, por ser uma parte do meu cabelo que é muito ressecada, então é muito difícil de formar caixos. Então eu capricho muito mais nessa parte, para eu ter uma finalização boa. Faço os movimentos de garfada em lua, movimento de garfada, e agora eu amasso, para formar os caixos, as ondas. E agora eu apliquei um pouquinho mais de creme de pentear, e vou passando por todo o cabelo, amassando bem, para que os caixos, as ondas se formem. Então eu jogo o cabelo de um lado para o outro, sempre amassando muito bem. Quando o seu braço cansar, aí você amassa um pouco mais. É muito importante para o meu tipo de cabelo, que eu amasse bem o cabelo, para ele ir formando os caixos. agora com uma brusa de algodão, eu faço o movimento, né, de baixo para cima, amassando, para tirar o excesso de creme, assim ele seca mais rápido. Esse é o meu cabelo úmido. Agora é só esperar um pouquinho para o cabelo secar. Após o cabelo secar, eu finalizo com o óleo Eda Star Online, e faço esse movimento de amassar, para retirar o efeito durinho que o creme de pentear deixa. Faço esse movimento para mim ganhar mais volume, para quem gosta de volume aí é uma dica. e continuo amassando para retirar todo o efeito durinho do cabelo. Bem, meninas, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido, que tenha servido de alguma forma para vocês. Esse é o resultado. Eu simplesmente adorei. Eu gosto muito mais do meu cabelo day after, então amanhã eu vou gostar muito mais. Eu acho que ele fica com mais volume no primeiro day after. Geralmente eu estou tendo 3 day after com esse creme. Geralmente com outros eu tenho 2. Então para mim ele é muito bom também, porque ele me dá 3 day afters. Bem bacana. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, se você gostou. Não esquece do meu joinha, inscrever aqui no canal, para você sempre ficar ligadinho nos próximos vídeos. E é isso. Um grande, um grande, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.